Ô, boa pra nós rapaziada, só salvinho naquele naipão Rapaziada, primeiramente ó, eu queria dar bem-vindo aos novos inscritos aí ó De um dia pra cá tá caindo, tá vendo muitos inscritos rapaziada, se inscrevendo Aí, só agradece de coração hein, tamo junto seus dúvidos Mano, então, hoje, como você já viu no título do vídeo aí, vai ser o que? Mano, é sobre aquela dúvida que quase toda pessoa quando quer entrar de passemotoca, motoboy, entregador, tem aquela dúvida Eu mesmo tinha, ficava pesquisando, querendo saber Então, hoje eu fiz esse vídeo pra ajudar alguma dessas pessoas, pra ter um entendimento, entendeu? Como que é, como que funciona, lado bom, lado ruim, quanto que eu ganho, o que mais? Mano, é várias coisas E é isso rapaziada, espero que vocês gostem do vídeo aí, entendeu? E tamo junto rapaziada, se você não é inscrito, se inscreve, já deixa o like Ativa o sininho aí pra não perder nada, mano Que tá vindo uns vídeos pesados aí, uns conteúdos diferenciados, entendeu? Tamo junto seus loucos, fiquem com Deus aí E um forte abraço hein, acompanha o vídeo que tá pelo do miojo É nóis seus loucos Hoje as entreguinhas é com a garibaldas Aí rapaziada, pra quem não sabe o nome dessa motinha aqui, ó Com a garibaldas Aí rapaziada, sem rolação aí, certo? Então mano Como... Vale a pena Ser entregador, motoboy Então rapaziada Tem os pontos negativos Tem os pontos negativos E os positivos, entendeu? Mas vou tá aqui, ó Deixando Minha opinião Paribaldas com espinho no fogo Então rapaziada Vou começar aí pelos pontos negativos Primeira Mano O ponto negativo é... É o que? Então rapaziada Um exemplo É... Registro Rapaziada, é difícil, mano Com que registra assim, entendeu? Também, mano É o perigo na rua que você passa Carro não dá seta Você bate no carro Mano, barulho é... Mil graus de verdade Fora Chuva Sol Frio Calor Feriado Esquece, fio Você vai tá ali trampando Online Ih, rapaziada É... Mas aí também tem os pontos positivos, certo? O... Que na verdade, mano Eu gosto pra caralho, tá ligado? Só que eu não quero Isso foi a minha vida, mano Graças a Deus Aí, ó Tô trampando essa entrega Desde os 16 anos Eu tenho 18, tá ligado? Dois aninhos E... Tô suave, mano Tá ligado? Eu nunca sofri nada Néu acidente Graças a Deus É, rapaziada É... Ando que nem louco mesmo Mas... Louco consciente, entendeu? Graças a Deus Aí, mano Nunca sofri acidente Nem nada Então, rapaziada Vamos pros pontos positivos, certo? Mano Ponto positivo É o que? É... Que... Lembrando Minha opinião Mano Motoca É daquele jeito Pelo menos na minha pizzaria Mano Pega uma entrega Vou fazer Chego Eu... Eu sinto lá, né Na cadeira Pá Lá fora Trocando papo Com os outros motocas Mexendo o celular Então Isso aí pra mim, mano Isso aí é louco Dá hora demais Não é aquele trampo Enjoar, tipo Tá ligado? E tá ligado, mano Pra quem gosta É melhor ainda E ainda tem isso, mano Um exemplo Você vai lá Come um... Alguma coisa que não te faz bem, mano Se você passar mal Tá ligado? Pega uma entreguinha lá, ó Vai lá Faz a entrega Volta Oxi Passa em casa Vai no banheiro Come alguma coisa Tá ligado? Só na sua responsabilidade, mano Faz isso No rápido lá E volta pra fazer entrega Entendeu? Sim, mano Tá ligado, rapaziada Pra mim, tá ligado? Eu gosto muito Muito mesmo desse trampo Só que Tá ligado, família Sempre melhoria, né? E eu não quero isso pra mim, não, rapaz Quero um bagulho melhor, tá ligado? O bagulho é naquelas, filho Quero meu progresso Vocês viram, né? De lata cantando Tem outros pontos positivos Deixa eu pensar Tem naquela também, né, família Que Você recebe todo dia também Se você não quiser Você recebe Fala pro patrão lá Pra receber por semana Por mês Sei lá E ota Os gastos Rapaziada Eu tenho essa Cororoquinha aqui, ó Mano Não tô mentindo, rapaziada Só gasto com óleo e gasolina Só isso De vez em quando Quebra uma coisinha Mas, mano De vez em nunca, rapaziada De vez em nunca mesmo Entendeu? Rapaziada Muitas perguntas Motoboy ganha Quanto? Então, rapaziada Ó Tem Varíoto, tá ligado? Na minha pizzaria Eu ganho o quê? Não grita Eu ganho o quê, rapaziada? A diária Tem a diária Que é gasolina, tá ligado? Como eles falam Mano O bagulho Eu ganho R$25,00 A diária Só pra você parar lá Entendeu? Aí tem mais as entregas Que varia De R$3,00 R$4,00 R$5,00 R$5,00 E, mano Na noite aí Eu faço o quê? Às vezes faz R$25,00 Às vezes faz R$35,00 Às vezes faz R$15,00 Então, varia, rapaziada Um exemplo Se pica Eu faço umas R$30,00 Entrega De R$3,00 Com um pouquinho De R$4,00 Mano Vai dar um R$130,00 Tá ligado? E bagulho É correria, mano Mas, mano Pra mim Vale muito a pena Tá ligado? Porque é um troco Que eu gosto E, mano Você trabalhar Que gosta Não tem coisa melhor Mas como eu disse Aí Eu quero evolução E vou tá Correndo atrás Do meu progresso Rapaziada Entendeu? Então, pra você E aí, ó Quer começar com a motoca Já pega uma dessas visão Aí, entendeu? Tem os dois lados, mano Do lado bom e do lado ruim Aí, ó Tipo, como que tá? Tá assim Mas, a qualquer momento Pode cair uma chuvona Tá ligado Tamo na correria Aí Aí, ó Chuvona que tá É, rapaziada É, rapaziada Eu falei o que pra vocês No vídeo aí, mano Falei o que? Pra confirmar Ó, mó chuvona lá fora Já até coloquei a capa, ó Entendeu? Mano Bagulho é sinistro, rapaziada Mas Tá ligado Se você quer mesmo Se você quer realizar seu sonho Mano Corre Não importa Se é na chuva No calor, mano Vai em busca do seu sonho Entendeu?